A acentuação gráfica trata da correta colocação dos sinais gráficos nas palavras. As regras de acentuação visam sistematizar a leitura dos vocábulos na nossa língua portuguesa, assim sendo, baseiam-se no geral na posição da sílaba tônica. Sinais diacríticos. E o que é isso? Sinais diacríticos, também chamados de notações lexicais, servem para indicar, dentre outros aspectos, a pronúncia correta das palavras do nosso idioma. Vejamos um por um. Acento agudo. Marca a posição da sílaba tônica e o timbre aberto. Exemplos. Cláudia gosta de história. Acento circunflexo. Marca a posição da sílaba tônica, mas com o timbre fechado. Exemplo. Você precisa estudar português. Acento grave. Serve para marcar o fenômeno da crase. Exemplo. Cheguei à praia do forte. Então preste atenção. Acento grave. Marca um fenômeno. Não sílaba tônica. Esses três. Acento agudo. Acento circunflexo. E acento grave. São chamados de acentos gráficos. Nada de confundir com sinais gráficos. Veremos agora quais são os sinais gráficos da nossa língua portuguesa. Tio. Marca a nasalização das vogais A e O. Exemplos. Amanhã farão uma festa no salão. Cedilha. Indica que a letra C tem som de dois S. Exemplos. A doação. Implica reação de emoção. Apóstolo. Indica a supressão de uma vogal. Olha o exemplo. Comprei uma caixa d'água. Trema. Marcava. Você percebeu? Marcava a semivocalização da letra U nos grupos Q, Q, G, Q. Na nova ortografia só se usa o trema em palavras estrangeiras. Então, os exemplos que vão ser apresentados agora, eles recebiam. Não mais recebem o trema. Exemplos. Linguiça. Quinquênio. E agora, quais continuam usando? Os estrangeiros. Os vocábulos estrangeiros. Ficou claro? Hífen. Para que serve o hífen? Serve para marcar a união dos vocábulos. Marca também a êntese, a mesótese, assim como a separação das sílabas. Perceba os exemplos. Água de colônia. Hiper realista. Vê-lo. Dar-te-ei. Percebeu? E uma separação silábica. Vá-i-da-te. Dessa forma, nós acabamos de estudar os sinais gráficos. Que nada tem a ver com os acentos gráficos. Considerações importantes sobre a nossa aula. O acento prosódico ou tônico é diferente de acento gráfico. O primeiro marca a tonicidade nas sílabas. A força. A força com que se pronuncia uma sílaba tônica. Portanto, está ligado à pronúncia, à fala. É o mesmo que sílaba tônica. Já o segundo só pertence à escrita. Isso quer dizer o quê? É muito importante. Enquanto a maioria das palavras da língua portuguesa possuem acento tônico, apenas um pequeno grupo apresentará acento gráfico. Esta é a verdade. A nossa aula é sobre acentuação gráfica. E eu já posso garantir que a maior parte das palavras da língua portuguesa não recebem um acento gráfico. Vale dizer que cada vocábulo só pode receber apenas um acento gráfico por palavra. E esse marca a posição da sílaba tônica. Em órfão, o tio não é considerado acento gráfico, hein? Mas tão somente um marcador de nasalização. Portanto, só há um acento gráfico mesmo. Não invente. Já em Tupã, coincidentemente, o sinal tio está sobre a sílaba tônica. Mas o seu papel é apenas nasalizar a vogal. Em palavras com pronomes mesoclíticos, pode sim haver dois acentos gráficos. Exemplos. Outro exemplo. Segundo os filólogos, íamos e o a são formas contraídas do verbo haver, que formou essas desinências verbais no português. Então, teríamos um acento para cada palavra. Convidar mais o haver. Ficou claro? Então, em regra maior, só poderá haver um acento gráfico por palavras. E nada de confundir o tio com acento gráfico. Ele é simplesmente um sinal gráfico comunicando nasalização. Algumas questões relacionadas à acentuação gráfica que podem gerar falta de clareza. E dependendo do contexto, problemas sérios de comunicação. Fique atento. Quando a palavra apresentar acentuação gráfica, ela poderá apresentar um significado diferente de quando não existia esse acento na palavra. Observe os exemplos. Secretaria. Secretária. Fotógrafo. Fotógrafo. Inicio. História. História. Número. Número. Até. Baba. Baba. Magoa. Mágua. Sabia. Sabia. Sábia. Ou ainda. Sabiá. Público. Público. Amém. 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 Médico. 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 Músico. Música. Negocio. Negócio. Doido. Doido. Contribui. Contribui. Contribuí. Contribuí. Fluido. Fluido. Fábrica. Fábrica. Analise. Análise. E etc. Módico. Música. Primazia de algumas regras de acentuação gráfica. As regras de acentuação gráfica podem ser divididas em dois grandes blocos. De um lado, o das regras essenciais ou nucleares, centrais. De um outro, o das regras acessórias, complementares, também chamadas de periféricas. As essenciais são aquelas que constituem a espinha dorsal da acentuação gráfica. Eilas, oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas e monossílabos tônimos. Você percebeu? A matéria acentuação gráfica divide o conteúdo em dois momentos. As regras essenciais, que são as poderosas, foram as primeiras a serem criadas. E as regras acessórias, que vieram depois. Essa divisão será muito importante para você entender as mudanças causadas no novo acordo ortográfico. As regras chamadas centrais ou nucleares não sofreram alterações substanciais com o novo acordo ortográfico. As regras que sofreram alterações com o novo acordo fazem parte do grupo de regras complementares. Apenas entenda isso. São elas, ditongos abertos, hiatos, acentos diferenciais e o tema. Ok? A sílaba tônica, ela poderá aparecer na última sílaba de uma palavra. Quando isso ocorrer, essa palavra será classificada como oxítona. Aquela que apresenta a sílaba tônica na última sílaba. Mas a sílaba tônica pode aparecer na penúltima, na penúltima sílaba de uma palavra. E nesse caso, essa palavra será classificada como paroxítona. E há uma última possibilidade. Se a sílaba tônica cair na antepenúltima sílaba, essa palavra será considerada proparoxítona. Com isso, nós temos a classificação de uma palavra quanto à posição da sílaba tônica. Quais são as classificações? Proparoxítonas, sílaba tônica na antepenúltima sílaba. Exemplo? Pálido. Paroxítona, a sílaba tônica na penúltima sílaba. Um exemplo? Caneta. E quando a última sílaba for a tônica, é a nossa oxítona. Um exemplo? Café. Regras básicas. Nada muda com novo acordo ortográfico. Nesses exemplos. Proparoxítonas. Todas recebem o acento gráfico. Nada mudou. Exemplos. Máximo. Cálice. Lâmpada. Elétrico. Estatística. Paroxítonas. Só recebem acento gráfico as terminadas em a nasal e o seu plural. Exemplos. Ímã. Órfão. Ímãs. Órfãos. Terminadas em ão e seus plurais. Órfão. Pensam. Órfãos. Órgãos. Órfãos. I e seu plural. Táxi. Júri. Lápis. Tênis. U e seu plural. Jiu jitsu. Vírus. Bônus. Vênus. Um. Uns. Exemplos. Álbum. Álbuns. Fórum. Fórum. ON. On. Exemplos. Iñones. Prótons Neutrons PS Bíceps Trips Forceps R Éter Mártir Açúcar Júnior Méria Blazer Terminadas em X Tórax Onyx Latex Fênix Terminadas em N Hífen Pólen Plóton Eletron Terminadas em L Túnel Móvel Nível Amável Terminadas em Ditombos Secretária Área Cárie Sérias Armário As oxítonas são acentuadas aquelas terminadas em A e o seu plural Exemplos Sofá Atrás Maracujá Babás Girá Terminadas pela letra E e seus plurais Café Pontapé Você Buquê Português Terminadas em O e seus plurais Jiló Jiló Avô Avóis Jingoló Em e Enes Exemplos Além Alguém Também Parabéns Vinténs E aí? Ficou claro? Vamos revisar? As palavras oxítonas serão acentuadas quando terminadas pelas vogais A E E E E os seus plurais Assim como Em E Enes Falaremos agora sobre acentuação dos monossilábicos tônicos Você prestou atenção? Eu falei tônicos Porque existem os monossilábicos átomos E se são átomos, são fracos E se são fracos, não serão acentuados Vamos para os monossílabos tônicos Esses só receberão acentos gráficos quando terminados pelas vogais A E E E os seus plurais Observe os exemplos Pa Fé Pó E não se esqueça Os plurais estão valendo Palavras com dupla pronúncia Vejamos alguns exemplos que já aparecem nas mais recentes edições dos nossos principais Dicionários em um novo acordo ortográfico Autópsia Autopsia Biópsia Biópsia Biótipo Biotipo Boêmia Boemia Acentuação gráfica Regras Regras afetadas pela reforma ortográfica São as chamadas regras especiais Começaremos pelo hiato Primeiro Você lembra o que é um hiato? Hiato É o encontro de vogais que vivem em sílabas diferentes É sobre este caso que nós trataremos agora Como os hiatos eram acentuados? Muito bem Uma das regras Os hiatos formados pelas letras repetidas O duplo O ou o duplo E No passado eram acentuados Vamos para os exemplos? Vou Voos Enjoo Enjoo-se Abençoo Perdoa Crem Então Essas palavras no passado Elas eram acentuadas E como ficou, Claudio? Agora Sem acento Agora Crem Dei Vem Perdoa Vou Sem acento Vamos decorar? Figurinhas repetidas Nunca mais acentuadas Continuaremos com as regras do hiato O que não mudou? Na acentuação do hiato com um novo acordo ortográfico A regra do U e do I As vogais U e I recebem o acento agudo Sempre que formarem o hiato com a vogal anterior Mas preste atenção Essas devem ficar sozinhas ou seguidas de S Exemplos Grajaú Baú Saúde Viúva Conteúdo Gaúcho Juíza Juízez Prejuízo Faísca Observações A vogal e tônica Antes do NH Não recebe acento agudo Observe os exemplos Rainha Bainha Tainha Ladainha Moinho Não há acento agudo Quando a letra U e a letra I Formam de tongo e não hiato Olha o exemplo Gratuito Um outro exemplo Fortuito Circuito Não confundir de tongo com hiato E o que é de tongo? De tongo é o encontro de uma vogal mais uma semivogal Ou semivogal mais vogal O que você precisa lembrar é que vogal é força total E semivogal metade da força